Fala pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês e nesse vídeo estarei mostrando como você está ativando a opção de estar mostrando seus contatos dentro do aplicativo Interbank Então se liga no vídeo até o final, bora cuidar dessa configuração para você estar realizando Bom, o que você vai fazer? Vai vir até as configurações do seu dispositivo Logo após isso você vem até em app e aqui vai apertar em ver todos os aplicativos que vai aparecer do seu celular Procura pelo aplicativo Interbank aqui dentro logo em seguida Após isso você vai estar selecionando ele, vai vir aqui em permissões dentro das informações do aplicativo Procura logo em seguida pela opção de contatos que vai estar em não permitido, que no caso significa desativado Seleciona essa opção e aqui dentro você vai colocar na opção de permitir Que vai ser permitir o uso e a função de contatos dentro do aplicativo Interbank no seu celular Então é uma configuração básica de você fazer, sem dificuldade alguma E no mais eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica dentro do canal Se não for inscrito ainda, se inscreve aí, ativa a sua notificação e até a próxima família JTEC Phone